O acusado foi levado até o ML de Anápolis na viatura da polícia para reconhecer o corpo de Marcos Vinícius Monteiro de 18 anos, morto no último fim de semana. Toda execução foi registrada pelo menor e outros dois suspeitos. Eles aparecem no vídeo tranquilamente e nem se preocupam em esconder o rosto. A vítima teria repassado informações para a polícia sobre os companheiros do mundo do tráfico. Que cagueto merece? Que cagueto merece? Marcos Vinícius ainda implora para não morrer. O menor trouxe a polícia até o local do crime, que foi nessa estrada vicinal que fica no município de Bonfinópolis. Aqui ele contou com riqueza de detalhes como tudo aconteceu e não demonstrou nenhum arrependimento. Crueldade não teve nenhuma. Você acha que não teve nenhuma crueldade? Não. Com apenas 16 anos, o menor já tem uma longa ficha criminal. Ele também é acusado de outros dois homicídios. Um no estado do Pará e outro em Goiânia. Fazendo uma visita lá para sua avó, que mora na cidade de, salvo engano, Conceição do Pará, ele acabou por matar uma pessoa. Nessa mesma entrevista, ele me disse que no final do ano passado, ele também matou outra pessoa na Avenida 85, a facadas. A polícia agora tenta identificar os outros dois jovens que aparecem nas imagens e que ajudaram na execução. Inscreva-se no canal.